Chegou a boca, rapaz. Olha, agora que a gente vai levantar com ele. Deixa eu esquisar agora. Não, não. Pode cair, de onde você vai estar? Não, não precisa de fato de banho por aqui. Vamos começar mais uma desmuda nova, tá pra vocês, gente! Bom, pessoal, basicamente isso aqui é o vôlei na piscina, né? E vamos dividir as equipas, vamos jogar. Eu faço uma, eu faço a outra. E basicamente é assim, quem deixar a bola cair tem que pagar uma consequência. E é pra fazer logo na hora? Sim. Aí é aqui, é logo... A consequência? O que foi nem lavou os dentes? E não podemos sair do recinto, tem que ser aqui. Não avasta os dentes? Sim, tem que ser aqui. Não, não tive tempo. Ah, é um beijinho, ou imita uma galinha, ou imita o pássaro, ou imita o Circe, com o gorilão e tal, que correu atrás dele. E que falou. E que falou, não sei qualquer coisa assim do gênero. Mas quem deixou a bola cair, cada vez que ele conseguiu apanhar, faz a consequência. Ok. Tem que vencer. Deixe para a água de calção. Os melhores. Vamos começar. Bora lá. Faz, começa. Ah, tem que escolher a equipa, né? Começo eu? Começa tu, que é mulher. Começo eu? Sim, que é mulher. Então, Hendrix. Dois a não agora, para mim. Três com ela. Oh, Deus. Que f*** que é essa senhora. Vai o Tôze. Vai jogar sozinho então. Deixa eu jogar sozinho então. Deixa eu jogar sozinho, não é? Deve ser dois rapazes para cada lado e duas raparigas. Faz, faz, faz. E aí, isso é verdade. Oh, Ítalo. Oh, Ítalo. Anda cá. Não queres pôr dois raparigas para cada lado? Dois raparigas para cada lado? Iá. Também ela foi escolhendo só mulheres? Por que que você fez que não escolhia? Sim, mas devia estar tipo equilibrado. Não, tu é que não me deste a opção para escolher o... Você escolheu? Eu escolheu. E aí você escolhia outro rapaz. Então vá, Vanessa vai para o Instal e o Flávio vem para aqui. Sim. Pode vir. Quer dizer? Olha lá, troca de anão por anão. Que maravilha. Ah, pode-me explicar o jogo de novo. Temos que atirar a bola para... Sim, isto é tipo vóley. Mas na água. Se tu deixares a bola cair, a outra equipa escolhe uma consequência para tu fazes logo na hora. Vamos ficar até aos quadros. Depois troca. Ah, só... Deixa-me só falar. Eu preciso ficar do lado de cá porque eu não posso modar a minha peruca. Só... Por favor. Aqui se trocar. Sim, nós podemos ficar deste lado. A outra equipa fica do outro. Mas as chaleiras à nossa?